Palavra de Deus, gerados pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tópico 3. Propósito de Deus. A salvação é a maior bênção de Deus para a humanidade. O propósito divino não é primeiramente abençoar o crente com bênçãos materiais, mas fazer dele primícias de suas criaturas, os salvos pela graça mediante a fé, como está em Efésios 2.8. No Antigo Testamento, as primícias eram a colheita do melhor fruto. Veja aí, Levídeo 23, confere com êxodo 23, Deuteronômio 18. Ao referir-se às primícias, Tiago dizia aos primeiros irmãos, notadamente o Deus, que eles foram escolhidos como primícias do Evangelho, os primeiros de muitos outros que Deus havia começado a colher. Alegre-se no Senhor, você faz parte das primícias da sua geração, escolhido por Deus e nomeado por Ele para proclamar as virtudes do Senhor neste mundo. Então, aí a salvação é a maior dádiva de Deus, o maior milagre de Deus, salvação. É o principal. Então, a salvação está acima de toda e qualquer obra que a igreja possa fazer. A primeira coisa é a evangelização, para que as pessoas sejam salvas. Então, a igreja vai procurar o que é preciso fazer para que as pessoas sejam salvas. Então, nós vamos aprender, por exemplo, o maior exemplo para nós está o quê? Na igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos. Qual era o padrão de Atos dos Apóstolos? Sempre um milagre acontecia, um sinal prodígio, uma maravilha acontecia, e as pessoas se reuniam, então se pregavam o evangelho a essas pessoas e elas se convertiam a Cristo. Então, esse é o padrão do livro de Atos dos Apóstolos, o padrão da igreja, o seu nascedor. Então, esse é o padrão para nós, é o padrão de Deus. Veja que não existe aí uma teologia da prosperidade, não. Não existia aí alguma coisa dizendo que venha para Cristo que você vai ficar rico. Então, a prioridade de Deus não é enriquecimento material, mas é enriquecimento espiritual. Então, a isca do evangelho não é dinheiro, a isca do evangelho é milagre. Então, para pescar, precisa de isca. Para colher muito, para pescar muito, é preciso isca. Quanto mais isca, melhor. Então, esse é o segredo. Tem gente aí, pode ver, tem aí denominações baseadas em crescimento material, financeiro. Usa o anzol do dinheiro, das riquezas. Chama as pessoas para riqueza. E isso é contrário à palavra de Deus. Porque o desejo de ser rico leva as pessoas ao pecado. Leva a pessoa ao amor exagerado ao dinheiro. Leva a pessoa à idolatria. Leva a pessoa a adorar mamon ao invés de adorar a Deus. Então, a isca está errada. A isca usada, pode ver. Jesus, onde estava, havia o quê? Milagres. As pessoas se ajuntavam e ouviam Jesus falar. O padrão de atos apóstolos sempre, milagres, o povo se ajuntava e ouviam a pregação do Evangelho. Se convertiam. Então, a isca do Evangelho é milagre. Então, o objetivo de Deus é, primeiramente, a salvação das pessoas. Sempre. Então, vão haver milagres, vai haver a pregação do Evangelho, vai haver um trabalho de evangelização, tudo. Visando sempre a salvação das almas. A igreja só é unida se houver em todos o mesmo desejo. De salvação de almas. Não pode haver outro objetivo principal. Não pode haver outro desejo principal. O desejo é a salvação das almas. O objetivo, sempre e o final, é salvação das almas. E o que é necessário, então, aí nós vamos fazer para que as almas sejam salvas. E Deus vai colaborar conosco, vai fazer tudo o que é necessário fazer para que as almas sejam salvas. Então, lá no Antigo Testamento, nas colheitas, os primeiros frutos eram consagrados a Deus, eram dados para Deus. Como forma de louvor, de adoração, de agradecimento a Deus. Então, pertenciam a Deus. Assim também, a pregação do Evangelho existe e então é feita uma colheita para Deus. Muitos ouvem. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos dão crédito. Poucos aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Esses que aceitam, são as primícias aí para Deus. São aqueles que são chamados filhos de Deus agora. Então, esses que são colhidos aí. Existem os outros frutos, vão ficar. Porque não se converteram, não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses aí que são tirados, são os primeiros desse monte que existe. Esses são, então, as primícias para Deus. São escolhidos para Deus. O Evangelho é pregado a todos, todos podem aceitar, todos podem crer, todos podem ser salvos. Mas, são poucos os que realmente dão crédito e que correspondem, que respondem a essa mensagem, esse chamamento de Deus. Então, esses são os escolhidos, esses são as primícias, esses são os salvos. Então, você que está nos ouvindo também, você tem a oportunidade de hoje começar uma vida nova com Deus. Aproveite a sua oportunidade. Dê crédito a essa palavra. Você que está afastado, você hoje tem a oportunidade de voltar para o Senhor. Ele está pronto a perdoar. E Deus chama todos, não para serem apenas assistentes da obra de Deus, mas todos para trabalhar na obra de Deus, para produzirem na obra de Deus. Na salvação das almas. Vamos ver a nossa conclusão. A conclusão diz aí. Não podemos nos esquecer de nosso maior desafio, fazer o Evangelho falar num mundo dominado por relacionamentos distorcidos. Somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15 Então, nós passaremos e passamos por diversas provações, por tentações, por aflições, por tribulações. Muitos problemas acontecem na vida de todos. E na vida do crente ainda tem o agravante da perseguição religiosa muitas vezes. Mas, esteja certo, Deus está conosco todo o tempo. Ele nos ama, está sempre pronto a nos perdoar. E sempre está pronto a nos dar as suas boas dádivas. Tudo o que é bom, todo o dom perfeito, tudo o que é maravilhoso. Vem aí, então, do nosso Deus, do nosso Pai. Porque Ele nos ama muito. E Ele está presente conosco. Não é um Deus ausente. Mas Ele está sempre presente conosco. Está sempre vendo, sabendo das nossas necessidades. E Ele está pronto a nos ajudar todo o tempo. Então, tenha Deus como Pai, cheio de amor e de misericórdia. Entregue-se a Ele totalmente. Se aproxime de Deus. Fale, converse com Deus. Ouça Deus falar com você. Então, nós somos agora o corpo de Cristo na Terra. A Igreja. Então, nós temos aí a finalidade de transmitirmos a Palavra de Deus para os outros. De evangelizarmos. De ganharmos as almas para Cristo. Então, estejamos unidos fazendo essa obra de Deus com o objetivo de ganhar almas. Que nós estejamos aí prontos para trabalharmos para o Senhor. Nesta manhã, queremos convidar você a entregar sua vida para Deus. A começar uma vida nova com Deus a partir de hoje. Se você deseja, você vai poder fazê-lo agora. Nós vamos orar juntamente com você. Se você tinha um relacionamento ruim com Deus. Achava que Deus era um carrasco, um papel, um alguém disposto sempre a te condenar. E você quer mudar de atitude para com Deus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti. Arrependido, Senhor, dos seus pecados. Ah, agrada o arrecado e a rosteiro e a força é a graça, Mãe. Oh, meu Pai, agrada-te, Senhor, dessas vidas que se chegam a ti. Perdoa os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Abençoa poderosamente, Senhor, a cada um. Ajuda-os, oh, Senhor, a se encontrarem contigo. Ajuda cada um, Senhor, agora a estar de joelhos perante ti, confessando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Oh, Senhor, ajuda-os agora a tê-lo como pai amoroso, como aquele que sempre dá coisa boa, sempre está disposto a nos abençoar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estavam distanciados, aqueles que não tinham verdadeiro conhecimento de ti, oh, Senhor, se revela cada dia mais a eles. Revela a eles o teu amor, a tua misericórdia. Perdoa-os agora, Senhor, abençoa poderosamente a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós queremos comunicar a você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você desejar, estaremos com você aí na sua igreja. Nós não cobramos nada. Você entra em contato conosco, aí está o nosso e-mail, está aí o nosso telefone. Então, você entra em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. Nos convide. Nós podemos dar uma palestra aí sobre a Escola Bíblica Dominical, nós temos uma postilha para dar um curso para professores, para superintendentes, para diretores, para os obreiros. Então, nós podemos dar um curso aí para aqueles que são interessados também na Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical. Podemos estar aí também transmitindo uma mensagem para a família ou para missões. Então, você nos convide, estaremos aí levando uma mensagem. Nós estaremos esse ano ainda fazendo duas grandes cruzadas, uma cruzada em Brasília e uma cruzada em Belo Horizonte. E estaremos em vários lugares aí que estão programados. Se você olha aí no nosso site aí, você vai ver a nossa agenda, nós colocamos sempre aí. E você nos acompanha aí, veja uma data para nos convidar a estarmos aí com você. Então, ainda temos muitas datas vagas ainda durante esse ano. Então, nos convide. Não se preocupe que nós não cobramos. Podemos fazer também uma palestra aí dentro do assunto dons espirituais. Uma palestra que nós temos feito em muitas igrejas. Deus tem salvado muitas almas, curado muitos enfermos e doentes. Tem batizado muitos no Espírito Santo. Tem trago libertação a muitas vidas que estavam oprimidas. Então, nos convide e nós estaremos aí juntamente com você na sua igreja. Vamos então ao nosso questionário agora.